Paulo, esse mesmo bate-papo que nós estamos fazendo com você, a gente fez com a Leila Pereira. Ela não deu uma resposta exata do porquê vocês não conseguiram trabalhar juntos. Você poderia me explicar o que aconteceu? Durante os dois anos que eu convivi com esse casal, tiveram algumas situações extremamente desagradáveis, deselegantes e extremamente uma má educação muito grande em relação ao clube. Nunca tive que externar isso porque tratei tudo internamente. Eu sempre defendo o Palmeiras, enquanto presidente, e todos os nossos parceiros da melhor maneira possível. Obviamente, nunca deixando nenhum parceiro se sobrepor ao clube. A quantidade de dinheiro que esse casal tem é uma coisa realmente fora da normalidade. Discordo plenamente quando alguém fala que a camisa do Palmeiras não vale os milhões que eles pagam. Eu acho que vale quanto se paga. Se alguém está pagando, tem algum interesse em estar pagando. Ou porque está tendo um retorno no seu negócio que compensa, ou porque está tendo um retorno de satisfação pessoal que compensa, não importa. Eu acho que o Palmeiras é um clube gigante. Acho que o patrocínio está exatamente do tamanho que tem que ser mesmo. Por certo, vocês são duas pessoas de personalidade forte. Tanto você como a Leila. Foi algo além de ego o Palmeiras? Eu diria que eu tenho uma personalidade forte, eu diria que o marido dela também tem uma personalidade muito, muito forte. E ele tem uma maneira de ser, talvez pela quantidade de dinheiro que tenha, talvez pelo tipo de negócio que ele toque, etc. Ele está acostumado a chegar e dá a ordem aonde ele chega, ele chega e chega mandando. Mas no Palmeiras não foi assim. E comigo na presidência não seria assim nunca. O patrocinador não é co-gestor. O patrocinador tem que ter respeito, tem que aparecer da melhor maneira possível e das maneiras mais positivas possíveis para que a marca do patrocinador cresça junto com a marca do clube. Leila Pereira Uma linda mulher Andressa Uma figuraça, né? Figuraça, figuraça, figuraça. Eu lembro quando eu estava indo para sair candidato ou não a presidente, ele falou, você é louco? Eu falei, acho que eu sou louco que nem você. E acho que sou mesmo, né? E a última, o último envelope. Mustapha Mustapha É uma pessoa que marcou a história da política do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Paulo Nobre. Arrasou na caixa surpresa. Valeu, pessoal.